Constantino pediu a palavra, mas vou te passar mais ou menos sobre o que o Bolsonaro falou, Costa. Relações comerciais entre dois países são relações comerciais. O Milley deixou isso muito claro. Os negócios continuam. Eu não preciso ter uma relação política estreita e concordar com o Lula, e concordar com o Xi Jinping para que os nossos países façam negócio. Então esse é um pensamento que também é liberal e libertário, que está correto, eu acho. Para começo de conversa, vamos lá. O Lula estava muito apreensivo com isso, botou todo o capital político dele nessa campanha, dinheiro, pelo que todo mundo sabe aí, marqueteiro. E por quê? Porque é uma baita pedra no sapato do projeto hegemônico do Foro de São Paulo. Então o Lula falou que espera que a Argentina vote em quem gosta de democracia, só se for democracia relativa da Venezuela, ou de Cuba, que o Lula defende há tanto tempo. Então é óbvio que isso incomoda. E por quê? Aí vamos lá, né?